Manoel Pedrosa diz que comprou em 3 de abril passagens com milhas para a TAM para Maceió. No site o valor era de 5 mil milhas para a ida e de 10 mil para a volta. Ele comprou 3 passagens. Na hora de confirmar a compra, o site saiu do ar e pediu para ele recomeçar. Quando ele reiniciou, o valor da ida mudou para 10 mil pontos. Ele comprou, mas ele reclama da falta de transparência da TAM. A justificativa da companhia é de que o sistema é dinâmico, por isso muda toda hora. Essa justificativa é válida? Ela é válida para a questão do erro, porque de fato pode ter uma inconsistência momentânea e quando volta, por ter essa situação dinâmica e estar vinculada a centros, ela pode aumentar a quantidade de milhas necessárias para aquele trecho que ele está comprando. Mas me parece que o problema não é o problema do site. Tem uma coisa mais primária, que é a questão da transparência do contrato. Se ficasse claro para ele que eventual problema, e por ser um sistema dinâmico, a qualquer momento poderia variar de 5 para 10 mil milhas, não teria esse tipo de dessabor. Então me parece que existe mais uma falta de clareza ou uma orientação mais clara no momento em que ele vai fazer a compra e o resgate, do que o problema que acontece na internet. Existe um direito para a companhia aérea nesse momento, que é aquele direito de, de fato, fazer a mudança de 5 para 10 mil pontos. Porém, existe um direito também aí do consumidor, que é ter a garantia de que antes de fazer o resgate, ele saiba quais são as regras e eventuais problemas que possam acontecer. Até para ele poder se programar e fazer a validade desse tipo de cadastro. E eu gostaria que você desse algumas dicas para o leitor sobre esses problemas de milhas, quais são os problemas mais frequentes, como ele deve agir, o que ele deve fazer. Antigamente, Jerusa, nós não tínhamos tantos problemas vinculados à companhia aérea porque nós tínhamos poucas pessoas voando na quantidade de trechos que nós temos hoje. Hoje nós temos uma taxa de ocupação e de uso das companhias aéreas muito maior do que tinha 10 anos atrás e tende a aumentar e ficar, talvez, pior se não houver um maior nível de transparência. Sobretudo com a proximidade dos grandes eventos, como é a Copa, a Copa das Confederações e os outros eventos que vêm, como é o caso da visita do próprio Papa, agora nos meses que seguem. Então, a primeira coisa que se tem é ficar sabendo claramente como funciona o programa de milhagem. O programa de milhagem é um bom sistema de incentivo utilizado pelas companhias aéreas, só que ele tem que seguir as mesmas regras, semelhantes às regras de compra de uma passagem. O fato de ele estarem oferecendo um serviço gratuito, uma amostra gratuita de como seria o trecho, não quer dizer que ele não tenha os mesmos direitos e deveres. Um segundo passo, quando for fazer o resgate, utilizar um bom sistema de banda larga para evitar problemas momentâneos do computador dele ou da compra da operação. Quando fizer o cadastramento, imprimir cada fase ou a carta de confirmação final e conhecer quais são as regras para a emissão desse bilhete. É melhor ler as regras antes? É. A gente tem dificuldade para ler, porque são regras muito, às vezes, grandes, tem muitas cláusulas envolvendo. Mas quem é usuário de um programa de fidelidade, ele tem que exigir os seus direitos. Se o que está previsto no regulamento geral, ou no momento da compra, da aquisição do bilhete por um resgate, não ficar claro, se ele tiver dificuldade para a troca, ou quando ele emitiu o bilhete, ele sentiu, como foi o caso dessa leitora, que disse que sentiu dificuldades no momento de transferir, resgatou em 5 mil e ficou em 10 mil, o primeiro passo é fazer uma reclamação nas áreas da empresa. E o segundo passo é procurar os órgãos de defesa do consumidor. Conhecer os seus direitos faz com que ele exija uma melhora no próprio sistema das companhias aéreas, no sistema de milhagem.